A nossa equipe da TV Difusora Bacabal está aqui na área da Igreja de Santa Terezinha. Nesse exato momento aqui, a equipe do SAMU atende aqui uma ocorrência, aonde o Saboia sofreu uma tentativa de homicídio, acabou levando aí uma facada no peito. Olha só o momento aqui que o Saboia está sendo atendido pela equipe do SAMU. A informação é que ele veio correndo ali da Praça Santa Terezinha e caiu já aqui depois da Igreja de Santa Terezinha. A nossa equipe está acompanhando toda essa situação, a equipe do SAMU já está aqui atendendo o Saboia. A equipe da Polícia Militar também se encontra aqui no local atendendo essa ocorrência a respeito aí dessa tentativa de homicídio. Até o momento não se sabe quem tentou aí contra a vida do Saboia. O certo é que ele perdeu muito sangue por conta dessa perfuração aí no peito. E a nossa equipe vai acompanhando aqui toda essa situação, o momento que ele está sendo atendido aqui pelos profissionais do SAMU. E vamos colher aqui mais detalhes a respeito dessa tentativa de homicídio. Recebemos a informação via Copom para atender essa ocorrência dando apoio ao SAMU. E aqui chegando, ficamos sabendo que o fato se deu aqui na Praça Santa Terezinha, local bastante escuro, e que ele veio correndo e caiu aqui, em frente a essa pizzaria popular. E está sendo nesse momento atendido, está consciente, está orientado. E segundo as próprias palavras dele, o suspeito é uma pessoa conhecida como merendeiro. Merendeiro que, inclusive, segundo também a vítima, trabalha vendendo merenda ali em frente ao armazém Paraíba. A informação teria sido por conta de uma mulher essa tentativa de homicídio, Sargento? É verdade. Ele mesmo confessou aqui que o problema foi gerado em função de uma mulher. Apenas não especificou de quem é quem, se era dele ou do merendeiro. Mas a confusão, realmente, foi uma tentativa de homicídio por motivos passionais. Muito obrigado. Aqui é o Sargento André Araújo. E o Sabóia está sendo atendido aqui pelos profissionais do SAMU. A informação que a perfuração foi profunda no peito do mesmo. Já está feito todos os trabalhos. E, em seguida, aqui o Sabóia vai ser encaminhado para o hospital. Vale ressaltar que ele perdeu muito sangue por conta dessa situação. E tem essa notícia aí, essa informação que teria sido por conta de uma mulher e que um indivíduo conhecido como merendeiro, que vende merenda ali na área do armazém Paraíba, teria tentado contra a vida do Carlos Henrique, mais conhecido como Sabóia.